Música Sim, eu estou muito satisfeito, porque foi um tempo que eu jamais tinha feito, inesperado. Foi o resultado de um trabalho muito contínuo, muito sacrificado, que foi com o Fábio Antunes. Agradecer muito a ele. E eu estou muito emocionado com essa medalha, foi minha melhor marca da vida. E eu não tenho nem como expressar, estou muito feliz, realmente. Essa medalha aqui vai para a minha família, para todos os amigos, aqueles que estão torcendo, aqueles que estão sempre comigo. E ao meu treinador também, o Fábio. Tamo junto. É nóis, deu nóis. Música Música Legenda por Sônia Ruberti